Olá pessoal, vamos conversar um pouco agora sobre as diferenciações que ocorrem a nível do sistema nervoso. Bem, tenho aqui à minha frente então uma estrutura básica do sistema nervoso, na sua forma de tubo neural. Então aqui acabou o processo de neurulação, aqui em cima temos indicado de forma esquemática a presença do ectoderma de revestimento, aqui em vermelho nós temos o mesoderma intraembrionário, essa região aqui indicada em azul vai representar o que a gente chama crista neural, aqui embaixo nós temos o tubo neural. A crista neural vai formar várias coisas, entre elas o sistema nervoso periférico. E o tubo neural vai formar o sistema nervoso central, formado pela medula espinhal e pelo encéfalo, nas suas diferentes regiões. Se nós fizermos um corte, um pequeno corte dessa região do tubo neural, nós vamos ver a presença de várias células que no futuro vão dar origem a neurônios e que agora são denominadas neuroblastos. E aqui na parte externa, vermelho, estão vendo? Está presente a região do mesoderma intraembrionário, como as pessoas costumam chamar de mesenquima. As células aqui, no tubo, têm um formato que lembra muito aquele formato de um epitélio pseudestratificado, com todas as células tocando a base do tubo. As células, então, têm núcleos em alturas diferentes, mas quando vão sofrer mitose, quando vão se multiplicar, elas deixam essa base, sobem para cá, sofrem mitose. Algumas dessas células sofrem mitose, voltam e se conectam novamente com a base. Outras células, no entanto, vão ficar separadas, formando estruturas nessa região aqui. Se nós olharmos um tubo neural mais desenvolvido, nós vamos ver que ele tem uma série de regiões indicadas aqui. Temos, então, a presença dessa região aqui, em duas tonalidades de cinza, que é denominada manto. Essa região de cinza claro é denominada placa alar do manto, enquanto essa aqui é a placa basal do manto. Nessa região de cá, nós temos os nervos sensitivos, que vão se formar, enquanto aqui vão se formar os neurônios motores. Portanto, nessa região aqui de cinza, região cinzenta, nós vamos ter corpos de neurônios. Já na região aqui indicada em verde, em verde, não, em vermelho, perdão, está presente o que a gente chama camada marginal. Aqui é formado por substância branca, ou seja, formado por prolongamento de neurônios. Nessa região que nós temos aqui no interior, nós temos as chamadas células ependimárias, que vão estar presentes aqui no canal ependimário, onde vai circular o líquor. Portanto, se nós fizermos um corte de uma região dessa aqui, nós vamos ver uma estrutura assim, com células ependimárias aqui, ou ependima, com corpos de neurônios nessa região aqui, e prolongamentos de neurônios aqui, equivalentes a essa região de cá, que é a camada marginal. Esse padrão é um padrão encontrado em todo o sistema nervoso. Ou seja, em todo o sistema nervoso, nós vamos ter como padrão básico substância branca externa e substância cinzenta interna, como é observado, por exemplo, na medula espinhal. Entretanto, em dois lugares, esse padrão se torna diferente. Ou seja, depois da formação dessa estrutura, vai acontecer uma migração celular. No cerebelo e no cérebro, essa migração vai fazer com que a substância cinzenta fique do lado externo e a substância branca fique do lado interno. Isso é feito para que você tenha mais espaços para as conexões dos neurônios internamente e mais espaço para a colocação de corpos de neurônios do lado externo. Assim se ganha em organização. Bem, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Até a próxima, pessoal!